Música Fala galera, aqui quem fala no bem Cozacinho treinando mais um vídeo de Randy no canal pra vocês galera Diretamente aqui da nossa série bolada galera O seguinte, vídeo passado A gente tava fazendo uns negocinho Porém eu fiz uma livezinha galera Pra tá dando um adiantado aqui na nossa série Ai eu preciso comer Socorro, tira essa garrafa d'água daqui Não preciso de você aqui Inclusive tá tudo vazio As garrafas d'água Não vai servir de nada A gente fez uma live galera Pra dar uma adiantada aqui na série E conseguimos construir bastante coisa Inclusive eu abri o servidor Pra gerar agora, entra gringo Entra tudo aqui Taming workshop, a galera fez aqui Os bagulho que precisa pra domar Para os bichos Que é um pouquinho demorado pra fazer A galera deu uma focada e fez Salmeia pra gente fazer as Lumbers Ah, deixa eu ver se aqui tem diferença Não Ah, ok Isso é tudo que a gente fez de diferente Construction table Isso aqui é pra gente fazer Speed table a galera já fez Ah, fortificação Depois eu tenho que olhar ali na mesa Como é que tá Como é que tá As construções aqui Isso aqui eu não sei porque que serve ainda Provavelmente a gente vai colocar Alguma mesa ali Adventure lodge Ah, boa Eu quero reparar meu arco O que que eu preciso pra reparar meu arco Deixa eu abrir meu inventário aqui Botar ele como primário Repair, boa Eu preciso de nada Tá reparado Ok A flecha eu tenho Tenho 700 flechas galera Eu fiz muita flecha na live Beleza Eu quero ver se a gente consegue fazer Roupinha de De leather galera Eu consigo fazer aqui Acho que é aqui que faz É lá mesmo Eu acho que faz o set É ali naquela bancada Eu quero ver se a gente faz A roupinha de leather De leather hoje Roupinha de leather Leather Medium armor Essa daqui ó Eu preciso de rogue rope Fazer bastante rogue rope Eu preciso de tensile vine Ah, eu consigo fazer a calça Eu vou fazer a calça Ah, cadê Pra onde foi Pra mesa Close Oxe Pra onde será que foi Eu sei que eu craftei Onde que eu pesquiso aqui Não, não, não Não Não, não Realmente sumiu Caraca Que doideira Foi igual o Rafa falou Ele craftou e sumiu Basicamente o que acabou de acontecer Da nada Eu vou ter que craftar no geral De qualquer forma Então Eu vou Farmar um pouquinho Pitcho De raide E essa tem Sile vine Que eu não faço ideia De qual moita específica É essa Ok Eu sei que é com o botão Só com o botão esquerdo Agora Tangle vine Se eu bater com o botão direito Eu consigo melhor Deixa eu ver Não, tem que ser com isso aqui mesmo Tem esse Tangle vine Por que que não tá vindo Tá vindo só Tangle vine Não é Tangle vine Ok E da Rote Deixa eu ir ali Rapidinho Pra mim ver o negócio Quero ver se não tem como a gente craftar Essa tem esse Le vine Ahn Consumables Alquimia Não Não Construção Storage Não Construção Base É isso aqui Teoricamente é aqui Pô Você tem esse Define vine Aqui Só Jesus na causa Hein galera Preciso arrumar esse meu inventário Não tem como Fazer ele Se auto-organizar Tinha que ter um botãozinho Que você clicava E ele se auto-organizava Ficaria mil vezes melhor Que a gente tem que arrastar manualmente Beleza Tá tudo Eu tenho bastante essa Tangle vine Mas não é ela Repeaters Não Ah a galera Tá fazendo repeaters A gente consegue fazer Uns flashinhos melhores Backpack Pra gente carregar mais peso Realmente Meu amigo Fecha 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 Team leather O que que eu preciso fazer A armadura Só da rogue Realmente Vamos lá Tem que achar a moita Que dessa tem a se livrar Possivelmente Não é aquela ali então Vamos subir no morro Ali Pra aquele lado ali Não Tem um baú aqui Mas é baú espiritual Galera Pra acessar baú espiritual Acho que tem que ter Um negócio de espírito Do mundo espiritual Tem se livrar Vai ser Porquinho vermelho Ali Calma aí Mano O gráfico desse jogo É muito bonito Olha que da hora Esse local Deixa eu ver Esse daqui Bejorna header Não é isso não Eita 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 Calma 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 Calminho Tem uma pá De lobo Aqui Não é pra cá Não Só tem Se livrar Tem outro Lobo ali Só tem Se livrar É De início A gente conseguiu Bastante Até Tem minério Ali Eu sei Qual que é a moita Galera Tem quase certeza Não soltar mais Dessa pedra ali Calma aí Lobo Relaxa Relaxa aí Lobo Tudo aqui É ver A Tanglevine Mano Que difícil Achar essa moita O botão direito Só dá Raw Fiber Não é Raw Fiber Vou matar Esse lobo ali Só de raiva O que foi Porco Você tá me olhando Morreu também Você morre também Você morre também Ah E não Aí o arco quebra No meio Do combate Galera Esses arcos Não tem durabilidade Morreu Caraca O bicho morreu No meio da ação Dá team ladder Aí Obrigado Eu consigo craftar bandage Não Não Tem silivine Tem silivine Tem silivine Nenhuma dessas Bebe água aí Eu sei que você tá morrendo de fome Amei logo Finge que não me viu Essa daqui Ou essa Tudo tangle Galera Galera Pera aí Eu vou pegar Essas ali E vou dar uma pesquisada Que não faz sentido Eu ficar Procurando Essa tem silivine Só vou pegar Essa aqui Pra gente fazer as bandagens Calma aí Pelo que eu pude pesquisar Galera É dessas moitas Mesmo Porém É um drop Meio raro De vir Ele não é muito comum A gente Teoricamente A gente tem que ficar pegando Até ele vir Deixa eu ver se sem a ferramenta É melhor Vou farmar algumas aqui Com a ferramenta Não Vamos sem a ferramenta Tira a ferramenta da mão Calma aí Vou tirar Ver se fica melhor É Não fica Porque nem a frutinha Não pega É um drop Muito raro Eu vou fazer o teste Eu vou pegar Essas moitinhas Tudo aqui E ver se vem alguma Começando a ficar de nojo Acho que não Tá vindo só tenso Só tanglifying Quer dizer Vida rot Acho que não é mais assim Só vida rot Não é possível Não vai vir nenhuma Lost Blossom É cara Tenho quase certeza Que deve ser uma moita Inspecível Mas no guia que eu vi Fala que não Fala que é normal Assim dos brushes Mas não tem caô não Galera Vamos focar aqui Eu vi o que a gente Fizou upar Na nossa construção Aqui mano Nem sei o que a galera Tá focando Eu queria ver se dava Pra gente domar algum bicho A galera não fez nada De construção na real Na verdade Eu tentava 72% Mas eu tinha deixado Bem alto Então de eu lembre Backpack Ok Misticismo Misticismo na galera Dar uma focada Legal Ok Caraca De armor também Tá quase no heavy armor Tá quase liberando Só que assim Precisa de muita coisa Porque Precisa matar uns bichão Muito forte Deixa eu ver aqui Pô Vou ter que fazer O setzinho de clote Mesmo galera Só pra gente Não ficar sem set Mano Eu tinha feito Uma parte Só que Não deu Não sei porquê Tem que aumentar O nosso peso Ah Deixa eu ver O que tá precisando Aqui pra gente Dar upgrade Ah não Vamos fazer o seguinte Eu quero ver os negócios De tamanho Então vamos fazer Ver o que precisa Esse aqui é spirit É isso mesmo Esse aqui é spirit arrow Um rune rogue arrow Precisa pra fazer ela Spirit arrow Rogue Ah Preciso da flecha normal Ok Beleza Tenho 45 Spirit arrow Eu preciso fazer Spirit training bow Preciso da rogue hope Sunstone topaz Só preciso desse Sunstone topaz Que eu não faço ideia De onde que a gente consegue Ok Pra finalizar aqui Já que a gente não fez Outra coisa né Infelizmente Vou mostrar pra vocês O topaz Pelo que eu vi A gente consegue pegar O topaz Da De cristais Eu sei que tem cristais Amarelos Dentro da caverna ali Vai lá Eu tenho tocha Eu preciso de rogue wood log Cara Pra fazer essa tocha Beleza Pegar uns logs aqui Porque a gente vai precisar Dessa tocha Cara Fazer um monte Essa tocha é muito fraca O ideal era ter um equipamento Que Me proporcionasse isso Ah Pera aí Eu preciso de alguma frutinha daqui Que recupera vida Fome Essa daqui Que eu to usando É muito fraca Essa melancia Tem uma vermelhinha aqui Que é bolada É bolada O que se eu comer Isso daqui Não sei o que é isso Não Sei que tá enchendo ali Ok Aqui na frente Tem a pedra O cristal azul Mas é dentro da caverna Só que dentro da caverna Tem uns bichos Na live Eu tinha conseguido Matar com o Rafa Os bichos Vida Rote E a caverna Só quero fazer o teste Acho que é marreto Botão direito Na pedrinha de cristal Ali ó Aquela ali ó A ursão tá ali Não quero nem saber Ai Quero saber Ai Quero saber sim Galera Ele tá preso lá Mas A gente precisa passar Pra pegar o cristal Galera E agora O que a gente vai fazer Pra tá passando aqui Qual que é o seu nome bicho Não sei Não sei Galera é o seguinte Eu vou encerrar nosso vídeo por aqui A gente vai continuar O próximo a partir daqui Galera Que a gente tem que entrar ali Vou pegar isso De qualquer jeito Não tem o que fazer Não tem outra opção Beleza Então é isso aí Deixa o seu like Se você não esquece Se inscreva Valeu E aí E aí